Sei que tem bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje os moleque tá artista, na sacada do nó de doce Eu passo o viso, ela tá lua e a 24K tá na face Exalando o cheiro do cannabis, vida tá mó uva Tanto faz se é praia ou baile, o importante é que meu bonde parta Recolando o estilo astronauta, voando mais alto do que vocês podem imaginar E a Celina querendo dar aula, mas hoje meu bonde que vai ensinar Então vai, me joga na pista, ia 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 E o que fala lá, tem que as piranhas e a tiça E sabe que hoje o aguileira vai brotar De conversível descendo pra praia Jurerê ou Guarujá, bico sujo se mordendo Porque sabe que hoje o intuito é furgar Sei que tem bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje os moleque tá artista, graças a Deus nós mudou de vida Sei que tem bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje o moleque tá artista, graças a Deus nós mudou de vida Eu passo de ver a latarua e a 24k tá na face, exalando o cheiro do cannabis Vida tá mó uva, tanto faz se é praia ou baile O importante é que meu bonde parto Decolando no estilo astronauta Voando mais alto do que vocês podem imaginar E a Celina querendo dar aula Mas hoje meu bonde que vai ensinar Então vai, me joga na pista, ia 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 E o que fala lá, tem que as piranhas e a tiça E sabe que hoje o aguileira vai brotar De conversível descendo pra praia Jurerê ou Guarujá, bico sujo se mordendo Porque sabe que hoje o intuito é furgar Sei que tem bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje os moleque tá artista, graças a Deus nós mudou de vida Tem que ter bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje os moleque tá artista, graças a Deus nós mudou de vida O aguileira vai brotar, hoje os moleque tá artista Aguileira, pra um fim Tem que ter bandida na minha fita, sei que só tem capa de revista Hoje os moleque tá artista, graças a Deus nós mudou de vida Hoje os moleque tá artista, o aguileira vai brotar Graças a Deus nós mudou de vida